Reclamação aqui no nosso programa ao vivo do Todd Alexandro Fernandes. Tanilo, boa tarde. Venho fazer um apelo, meu amigo, sobre a BR. Entra ali o Aparecidinho 2 e 3, pra pedir pra esse nosso prefeito pelo menos fazer uma pista de caminhada, pois os pedestres estão andando na BR. Olha só, passo toda a tarde, lá é uma vergonha. Eu não sei como ninguém foi atropelado ali. Tá aí o comentário do nosso internauta aqui na tela da NPTV. Todo mundo sabe, nós somos a sua voz aqui no programa Tribune NPTV. Essa mensagem com certeza vai chegar para as autoridades competentes. E eu convido você pra sentar aqui na nossa cadeira. Você que quer fazer a sua reclamação, você que quer fazer a sua sugestão, tá precisando de algum tipo de ajuda? Vem aqui, tem um microfone pra você aqui. Até hoje, desde quando lançamos o novo estúdio, ninguém veio aqui ainda participar. Eu tô aguardando, pode participar pelos comentários também. Mas tá aqui, ó, a potência do Norte Pioneiro, ó, tá aqui, ó. Se você vier aqui no programa Tribune NPTV, tá bom? Muita gente vai compartilhar o vídeo da sua participação, inclusive. Vem aqui até aqui fazer reclamação, você é nosso convidado especial, tá bom?